A fauna, a vida animal, sem a fauna nós não poderíamos viver, porque Deus quando fez todas as coisas, ele providenciou também a fauna, todo o bicho, todo o mosquito, este monstruoso que está aqui, animal. Assim nós devemos respeitar, não é? Respeitar tudo, olhem a beleza de Deus, seja o bicho feio ou não feio, é aquilo que Deus fez, é aquilo que tem que haver ali lá, lá adiante, um jacarim, muito lindo. Põe o vosso like, não se esqueçam, que nós temos isto, isto é feitura de Deus, um filho que se vai fazer, não é verdade? Eu acho que toda a gente entende, toda a gente crê que nenhum homem veio fazer isto, que foi Deus, não é verdade? Então olhem esta maravilha, é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu aprecio sempre, desde criança, eu aprecio a fauna, é linda, é importante, estão-me a tocar a campainha, e eles, com certeza, devem ser uma filhada, mas olhem que coisa bem linda. Lindo, linda, beleza, a vegetação. Lindo, é mal, não é? É mal, não é, quando eles têm que matar para sobreviver, mas é a lei, é a lei da selva, se os humanos se matam, não é? Humanos, racionais, não é? Muito lindo, muito lindo, muito lindo, quem não gosta não dá valor às coisas do nosso criador. Olha, coisa linda, não é? Olhem ali, ai mãe, fazer festinha, tanta festinha. Põe o vosso like, inscrevam-se no canal, se buscarem, se buscarem da mesma pessoa, enfim, visualizem até ao fim, porque não vale a pena, assim, olharem, conta logo uma visualização ali acima, que nós vamos depois ver. Olhem que lindo, até isto, até isto, olhem, assim, Jesus Cristo é a rocha, não é? Onde nós devemos construir a nossa casa, que é pôr o nosso coração, aqui é a rocha, é a pedra forte, como uma rocha, como nós dizemos, não é? Olhem, 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 ol Almoçar Uma coisinha muito básica, sabe? E vamos dizer que no arroz até é de ontem Eu não me vou gostar isso, não Eu... A carnesina do meu guardado eu a fiz Este o meu estou-vos a mochar Ah, Paulo São... Apesar de eles mandarem O Youtube manda a fazer vídeos longos Maiores Para que maiores Se nem os pequenos são vistos Não vale a pena ver nada Às vezes vejo um vídeo de 10 minutos De 15 E a mim vê um short De 15 segundos Quem não quer, não é? Ai, que beleza Mas quando é que uma chita se dispõe a apoiar um rival? É tão lindo É tão belo E com essas imagens O rio Olhem que lindo Lindo também Olhem, olhem, olhem Como a questão jovem É uma gestida acentuada Mas... Mas声... iece de morrer Lindo também Parece que não tem espia aqui É que parece que é capaz de ser espia Eu sou assim Metolinha para essas coisas Olhem o rio Olha que lindo, olha que lindo Tai mas, me dos meus amores Até à próxima Vejam isso Olhem o rio Lindo, lindo. Olha, olha, que coisa linda. Olha que coisa tão linda, olha. Belíssimo, não é? Tchau, meus amores. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Feliz domingo.